Olá pessoal, vamos para mais uma notícia da Rede. É estrela da Globo, ator não quer ver a cara de Isis Valverde e Grazi Massafera na emissora. Uma das estrelas da Rede Globo, Kaon Raymond, teve seu contrato renovado com a emissora. Seu talento e sucesso nas novelas e minisséries tem lhe rendido um alto cachê na emissora e grandes prestígios. De acordo com o noticiado entre alguns veículos de comunicação, para assinar o contrato, Kaon teria imposto uma exigência à emissora para futuros trabalhos. Não atuar ao lado das exes, que no caso seria Isis Valverde e Grazi Massafera. A relação dele com Isis é tumultuada desde que ela foi apontada como o pivô da separação dele com Grazi Massafera. Não participar das mesmas produções que a ex-mulher também foi condição para que Kaon aceitasse o novo contrato. Eles têm boa relação, mas há o desejo de não associar a imagem dele com a de Grazi. Olha só, hein? Vale lembrar que Raymond teria sido convocado para atuar na nova novela Amor de Mãe, porém recusou o papel, pois Isis Valverde também foi escalada para essa novela. Então, diante disso tudo que eu falei aqui para vocês, deixe nos comentários a sua opinião, que a gente quer saber e não esqueça do like. Até a próxima. Tchau, tchau.